Olá, queridos alunos do terceiro ano, vamos dar início hoje à nossa aula de história. E eu vou pedir para vocês colocarem lá na página 12 do livro de vocês. Ela fala assim, ó, espaço da cidade e memória. Mas antes disso, eu vou perguntar para vocês o seguinte, vocês sabem qual é a capital do Brasil? E aí, gente, vocês sabem? A capital do Brasil, gente, é Brasília. E ela foi inaugurada em 1960 pelo presidente Juscelino Kubitschek. A cidade, ela foi toda planejada. E esse planejamento da cidade foi feito por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Por isso que essa cidade tem o diferencial no seu design. Ela é bem, assim, diferente, ela é bem bonita. Muitas pessoas saíram do norte e do nordeste para trabalhar na construção da nova capital. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como candangos. Gente, muitas pessoas saem realmente do norte e do nordeste para vir para as grandes capitais em busca de emprego. E Brasília foi uma grande oportunidade para essas pessoas, porque eles ajudaram na construção de uma nova cidade. Então, imagina quanto histórico, quanto importante essas pessoas não foram para Brasília. Em Brasília, são encontrados atualmente monumentos e museus sobre a história da cidade. Em 1981, foi inaugurado o Memorial JK, que ele foi feito em homenagem ao ex-presidente Juscelino Kubitschek. Na Praça dos Três Poderes, encontra-se a escultura Monumento dos Candangos, feita por Bruno e Giorgi. Inicialmente, a estátua se chamava Os Guerreiros, mas seu nome foi mudado para homenagear as pessoas que trabalharam nessa construção. Foi um trabalho bem árduo, um trabalho bem duro. Aqui, nós temos Juscelino Kubitschek e Lúcio Costas, eles estavam discutindo a planta da cidade, discutindo como seria feita a cidade de Brasília. Já embaixo, nós temos aqui os Candangos trabalhando em Brasília, um dos Candangos, em 1959. Testemunho de quem estava lá. Vamos ver um testemunho de quem trabalhou na construção de Brasília? Quando tinha sete anos, Ana testemunhou a inauguração de Brasília. O pai de Ana, que era engenheiro, foi convidado para participar da construção da nova capital. Hoje, ela é adulta, escreveu um livro sobre sua infância. Leio uma parte do relato de Ana sobre a inauguração da cidade e vejo o diploma comemorativo que ela ganhou. De manhã, teve o desfile com aviões soltando fumaça no céu e, de tarde, fomos assistir a festa explanada dos ministérios, o lugar mais amplo da cidade. Do meio de uma multidão, vimos JK, de fraque e de cartola, ao lado de sua mulher, dona Sara, e duas filhas. Deram para Juscelino uma chave da cidade. E ele fez um discurso emocionado. Papai ouvia com a mão sobre o peito. Os operários corriam pela praça dos três poderes, levantando os chapéus e dando viva. Olha que legal, que momento histórico, né? Isso, ela tem o diploma comemorativo de 1960. Agora, gente, vocês vão fazer as atividades propostas, tá bom? E o que vai acontecer aqui? O que eu vou fazer com vocês? Nós vamos pular essas atividades. E eu vou pedir para vocês acompanharem comigo lá na página 16, que eu vou estar fazendo a leitura para depois a gente também fazer outra atividade. Trabalhando a linguagem, o museu da pessoa tem como objetivo registrar histórias de qualquer pessoa que queira relatar sua trajetória de vida. Essas histórias, também conhecidas como relatos de experiências, são consideradas fontes históricas. Lembra que a gente aprendeu o que são fontes históricas, materiais e imateriais? Então, esses relatos das pessoas também são fontes históricas, porque apresentam o ponto de vista de uma pessoa a respeito de um conhecimento marcante. Os relatos são importantes para compreender outros períodos. E observamos mudanças e importâncias nos espaços e nos costumes. Tem um texto aqui, ó, que apresenta o trecho do relato de vovó Neuza, que narra um pouco da sua infância, quando ela morava no Brás, no bairro da cidade de São Paulo. Então, gente, esses relatos, assim como o de Neuza, assim como o relato histórico de Brasília, ele faz parte dessa fonte histórica, principalmente das nossas vidas. Quando eu morei no Brás, nessa rua Correira de Andrade, eu morei lá até oito anos. Eu me lembro muito bem de que do lado esquerdo tinha um empório chamado Baçote, e que eu ia comprar arroz e feijão da minha mãe. E que o feijão e o arroz vinham com os papéis desses de venda mesmo. Eles iam enrolados, mas tinha uma prática de enrolar aqueles saquinhos. Não tinha perigo de desmanchar o saquinho, ficava certinho, não tinha geladeira nessa época. A gente comprava essencialmente aquilo que usar no dia. No açougue que eu comprava era uma bisteca miúdos, azeite, só tinha um de caroço de algodão. Não tinha escolha, tinha verdureiro que passava na rua, não tinha quitanda. Eu não me lembro de nenhuma quitanda por lá no Brás. Só me lembro desses detalhes da compra no empório, do açougue, da igreja, da escola. Bem legal, né gente? É uma memória que ela teve, Dona Neuza teve. E assim como Dona Neuza, os avós de vocês, os pais de vocês também têm muita memória. Isso é o marco da fonte histórica. Agora eu vou pedir para vocês realizarem as atividades propostas, observando, fazendo a leitura e prestando muita atenção. Nós vamos corrigir no nosso encontro online, ok? Um beijo e até a próxima aula.